oi gente tudo bom estou aqui na 25 de março com a companheira aqui ó que eu convidei maravilhosa que a cara dela esse vídeo vem cá joias por favor o brasil não gente é maravilhoso fala aí sua presença gente olha a doida falando um monte de coisa nem fala o nome e aí foi assim falei mil a gente podia gravar um vídeo assim guia da make da baseada lá na 25 a gente já tô aqui ó de 2 reais blush de três batom de um real não é milagre tá todo mundo na bolsa na frente e a gente já começou sendo barrada aqui mas só tal só o rosto tudo certo a gente vai fazer um mini tour né mostrando pra vocês os lugares o que tem de melhor barato a maquiagem da alegria aqui na 25 de março vamos com a gente olha uma dica pra se aproveitar do lado dos policiais pra fazer uma gravação brasil a gente está aqui dentro do shopping ladeira porto geral fica na rua porto geral né já mostrei pra vocês uma das lojas que é dica essa aqui ó tô mostrando pra mila aqui chama mauro bijuterias apesar de estar mauro bijuterias vende muita maquiagem tem muita maquiagem só tem um problema essa loja só aceita dinheiro então saca esse dinheiro aí menina saca esse dinheiro vem comprar gente essa loja está sempre estrombada de gente tá bombando mas olha a parte de maquiagem como é completa e não tem só aqui ó mostrando pra mila tem aqui também outra outra gôndola bijuteria coisa que você nem sabe que você está precisando você chega aqui você começa a gastar o dinheiro vamos dar uma olhada nas make vem a mila um esquema nessa loja pra você saber o preço só são os últimos quatro números do código de base então esse lápis aqui custa dois reais olha que beleza esponjinha vários tamanhos várias formas e as a batom menina olha só 3 olha a pena então na verdade gente a gente se é bom nem sabe nem sabe nem o que tem aqui dentro desse negócio a gente sabe tá pagando três reais é isso que a gente sabe olha super combo blush vamos ver o preço ó 9 50 9 50 4 4 opções aqui olha aqui ó maravilha cores nudes básico quanto aquela quer saber o preço 6 e 70 agora sabe qual é o desafio é achar produto de pele barato e bom né que a galera pira a gente tá pegando aqui fazendo umas comprinhas e aí já já sentaremos e testaremos com vocês vamos testar ó o vídeo vai estar no canal de choice a gente testando a maquiagem depois tá lá a maquiagem tá lá deixa eu procurar eu tenho esses dois aqui esse aqui ruby rose deixa eu ver quanto é 6 e 20 gente olha os preços só pra vocês terem uma noção esse aqui fez a qual é o rímel de 2 reais que a gente tá buscando barato aqui ó aí tá ali ó e cada um faz a super volume volume a longa e da volume ok ó essa placa é da alegria já já pegou é tem que a gente quer tudo olha esse batom aqui queen makeup qual é o preço dele não sabemos acho que é 6 reais é 6 reais batom líquido tem vários ó tem metálico tem líquido mate tem balme tem gloss esse gloss quanto 2,90 olha o kit de pincel deixa eu ver quanto tá tem umas pequenininhas é mas tem tanto que só um é 70 ó gente estamos procurando um batom assim no precinho eu achei que a cara da mila esse aqui deixa eu me ver a minha cara mesmo 2,60 aí tem aquele pão aquele povo do jornal que o avançado vem redão oi menina 2,60 mesmo fui conferir que eu não acredito muito já se fala eu vou levar esse mesmo que ela escolheu pra mim vou levar esse ó aí ó já escolhemos aqui todos os tá faltando os itens a gente vai buscar em outras lojas também eu tô aqui com 50 reais se passar não não eu tô dizendo o valor que eu quero saber quanto que eu dou eu quero saber quanto eu vou pagar não pode passar daqui que aí já não é baseada pelo amor de deus olha aí o quanto produtos olha a gente está levando tudo dobrado porque é pra mim pra mim lá quanto acho que eu tenho então vai dar mais ou menos 25 reais para cada uma exatamente só alegria estamos vendo aqui na 25 todo o cuidado desse brasil né mila o meu deus olha que alegria os maridos namorados tudo de segurança a gente vai numa loja agora que é o número 969 aqui da 25 para mostrar pra vocês mas apesar disso a gente não está mostrando todas mas qualquer loja que você entrar tem maquiagem tem tudo né são muita opção eu acho que o esquema é está entrando em tudo vai e vai ficando olha nos preços uma passeada na tua casa tô falando com a mila aqui se ela já tomou um susto com aquelas senhoras do massageador menina você tá assim andando tranquila aí vem a senhora com o negócio assim bota aquilo nas suas costas e pronto estão me levando aqui tu gosta porque eu tenho bastante maquiagem pincel acrílico tem umas pincelharia também que a gente não tá precisando sempre tem sempre tem então bora entrar tomara que desce gravar vamos dar uma de doida como sempre a carroça que vocês chegaram nessas lojas assim me logo para o fundão que eu já percebi que é no fundão olha aqui olha só o brasil está mostrando pra mim aqui ó vários acrílicos para quem está procurando aqui vende bastante espelho sabe é mesmo o porta batom pra vocês verem os preços olha os preços tá vendo que o preço no atacado 1 que é uma quantidade que você compra atacado 2 e no varejo e esse aqui ó esse aqui de batom quanto tá 22 22 no atacado 18 no outro atacado 20 esse daqui é aquele que tem 20 né mas aqui tem um menôzinho também vende maleta também pra quem tem maquiador tem pincel aqui é a parte da alegria aqui é uma alegria a gente tá procurando maquiagem barata né como vocês podem ver olha gente aqui tem a base da ruby rose só que só tem cores escuras ó tá custando 8 reais já aumentou em 3,40 3,40 4D menina tá na promoção ó o primer ó da ruby rose que já me falaram que é barraco 1 real mentira que é 1 real 99 centavos isso é que é promoção viu olha isso de novo olha no cruzamento da 25 aqui ó tem a carlos de souza nazaré essa rua fica uma loja que chama fifi que é bem famosa também vamos lá essa loja tem mais de uma né rodrigo tá falando aqui eu também começo a suspeitar aí você chega olha assim vários brinquedos acha que não tem nada mas quando entra e até highlight gente tá tecnologia tá que é uma loucura 23 e 90 o maiorzão tá 25 e 99 esse aqui ó mas também olha é muito grande olha o tamanho do meu dedo tem 99 olha o preço eu só vou no assim ó vamos usar vou comprar um bronze vamos usar um bronze vou comprar esse aqui tá o mesmo né ali todos olha tem blush da ruby rose aqui ó o preço quanto 369 e nem era pra ter levado um blush desse que bonito né assim cílio gente olha o cílio dois eu vou levar um tá e aí e aí e aí e aí olha esse lápis aqui ó pra você fazer contorno labial e bonita a cor hein mas só venda assim tudo isso tudo isso tá 11,99 pra você já revender aí pras amigas ó só passa o que? só passa se tiver 20 reais gente olha só é tão barato os produtos que a gente não completou 20 reais 2 reais os filhos mas esse aqui é 2 esse aqui foi 2,99 não mas o homem vai deixar porque a gente é brasileiro é olha o que é o valor mínimo pra compra depois vocês vão saber e aí 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 não vai dar eu vou já tô num sei não sempre dá certo não tem uma moeda e aí e aí e aí a maquiagem é tão barata e aí a gente já sabe devem estar sendo prepessado aí aqui tudo da saca chegamos às compras chegamos das compras e estamos tirando tudo da saca da mostrar Você apresentou? Você apresentou, né? Meu nome é Joyce Kitamura lá. O que eu falei? Se não falei, é isso prazer, Joyce. Prazer. Gente, tô aqui com Joyce Kitamura, maravilhosa, japa linda. A gente tá doidona, ninguém mais sabe o que tá acontecendo, e a 25 foi loucura. Foi loucura. Olha, tem coisa barata, tem copa. Menina, tem sombra 3D holográfica de 99 centavos. Caramba, 99 centavos. Vamos levantar pro pessoal. É, vamos dar uma gerada, porque a gente vai aplicar tudo mesmo. Agora aqui, na verdade, a gente só tá assim, mostrando, né, pra vocês, que vai rolar muita loucura, e a gente vai testar tudo isso ainda, só que esse vídeo tá no meu canal. Tá no canal dela, no primeiro link aqui abaixo, vocês clicam e correm lá, porque o negócio vai ser o quê? Vamos ver o que que é maravilha, o que é uma cilada, Bino. Ai, eu tô louca, eu tô ansiosa pra fazer esse vídeo com ela. Então, bora lá, né? Vamos sim, bora. Gente, é isso. É isso. Quanto você gastou no total? Eu não sei. Na primeira loja foi 25 reais, na segunda foi 2 reais. Na segunda loja a gente gastou, acho que 6, que a gente só comprou. Menina, foi coisa pouca. Foi, foi. Foi dois pastéis. Dois pastéis e ainda saiu devendo. E ainda... Sabe, devendo 60 centavos, que o homem foi super... Menina, aqui, foi muito vexame. Caramba, a crise tá aqui, né, gente? Saí devendo. O homem deixou, aquele homem é demais. Aquele homem da Fifi lá, que ele mandou um beijo pra ele estiver assistindo a gente aí. E é isso, vamos lá testar e vocês cliquem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas das lojas. Fim é pra São Paulo. Aproveita 25. Gente, tem muita loja. Na verdade, o segredo da 25 é sair entrando em tudo. É sair entrando em tudo e descobrindo. Tudo tem maquiagem, tudo tem tudo lá dentro. A gente só deu uma sugestão pra você. Exato, mas tem muita coisa ainda, né? Maravilha. Que a gente nem conhece, nem conhece tudo. Ó, ainda tem coisa aqui, ó. Então vamos testar, Joss. Vamos testar, vamos simbora. Vamos simbora. Vamos simbora. Foi um prazer, Vila, participar desse vídeo. Meu Deus, muito obrigada. Você gostou? Eu adorei. Agora ela vai pro Canadá. Gente, meu sonho eu gravar com essa mulher pela web. Ela é maravilhosa. Meu sonho até parece. Eu sonhava faz tempo com isso. A java mais linda. Fala, Selena, maravilhosa. Maravilhosa. Assim, não tô muito bem agora, mas vou ficar depois dessa maquiagem em tudo. Ai, meu Deus, já quebrou as coisas. Um beijo, gente. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Tchau. Tchau, Brasil. 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 Tchau, Brasil.